Como você pode ter autonomia para trabalhar com HO, com segurança? Como que é que isso pode acontecer? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é capacitação. Se você quer ter segurança e se você quer ter autonomia, você tem que estar capacitado para executar as funções que você precisa. Então, você precisa estar ali capacitado para executar essas funções. Então, preste atenção nisso. E uma coisa que eu tenho que te falar, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça. Se você é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, tecnólogo de segurança do trabalho, não me venha achar que a sua formação básica vai te entregar a capacitação que você precisa. Não, o seu curso técnico de segurança do trabalho, a sua pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, o seu curso de tecnólogo de segurança do trabalho, não te entrega a capacitação que você precisa. Essa capacitação é muito superficial. Ela é totalmente superficial. E quem se restringe a isso vai cometer muitos erros. Mas muitos, mas muitos, mas muitos, mas muitos erros. E o que acontece? Quais são as principais consequências dos erros que você, profissional da saúde e segurança do trabalho, vai cometer que você vai gerar? Você vai gerar adoecimento de trabalhadores nos ambientes do trabalho. Por quê? Porque os ambientes não terão exposições controladas. E o que vai acontecer? A empresa vai ser responsabilizada por isso. Então, preste atenção nisso, tá? Por quê? Ó, se você não está capacitado, você não tem autonomia. Você não tem autonomia, você não tem segurança. E aí, você deixa trabalhadores adoecerem, você deixa a empresa diminuir lucro, aumentar custo e muito mais. Então, o primeiro passo para você ser esse profissional diferenciado, capacitado, etc., é capacitação. Você vai ter que ir além. Se não, esquece. Você não vai conseguir. E dentro da capacitação é o quê? Se você está capacitado, você tem que estar atualizado com a legislação, as normas. Mas não se restringe apenas às normas, tá? Você tem que aprender a interpretar as normas, aprender a interpretar a legislação. Mas, acima de tudo, você tem que ir além disso. Você tem que estar atualizado. Como você vai gerar resultado. E existe muita coisa além da legislação. Se você quer fazer gestão, por exemplo, e tudo mais, as normas não existem hoje para garantir a saúde dos trabalhadores. Elas são obrigatoriedades legais. Não quer dizer hoje que se você está atendendo uma norma, você está protegendo um trabalhador, ou que esse trabalhador vai ficar saudável, ou essa empresa não terá problemas no futuro. Não! Preste atenção. Atendimento de normas é o mínimo do mínimo necessário. E os profissionais que se destacam, que são valorizados, que são bem remunerados nesse mercado, eles vão além da norma. Por quê? Atender o básico, a básico, o básico da norma, a grande maioria dos profissionais fazem. Os ruins, nem isso fazem. Preste atenção. Os ruins não entendem. Os medianos só fazem o que está escrito na norma. E os valorizados, os reconhecidos, os bem remunerados, eles vão fazer o que está além da norma. Que é aí que muda o pulo do gato. O pulo do gato está nisso. O pulo do gato está nisso. Preste atenção nisso que eu estou te falando. O pulo do gato não está em atendimento de norma. Porque isso aí as empresas medianas, etc., fazem. Os profissionais medianos fazem. Os ruins nem isso fazem. Existe essa divisão. Mas se você quer ser valorizado, reconhecido, bem remunerado, você tem que estar na vitrine de empresas que procuram profissionais que vão além da norma. Essas empresas buscam isso. Então, você tem que estar preparado para isso. Isso é essencial que você tenha. E ter autonomia, né? Para você ter autonomia para trabalhar com segurança do trabalho, a primeira coisa é que você tem que ter segurança. Então, primeiro, vai a sua capacitação, atualização e além de norma. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. do mínimo 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 do